A história do colecionismo da Eva nos lembra que na história do Brasil sempre podemos encontrar mulheres formando o que são hoje algumas das nossas coleções mais interessantes. Como, por exemplo, as coleções da Leopoldina, que era mulher do imperador Dom Pedro I, e da Tereza Cristina, esposa do Dom Pedro II. Qual o legado que colecionadoras como elas deixaram para nós?